O primeiro tempo começa com o Goiás indo para cima do adversário. Aos 5 minutos, Michael recebe na direita, cruza para a área, mas Joel Carly afasta. Aos 13 minutos, Jefferson tabela com Michael, que entra na área e chuta para o gol. A bola bate na trave, mas a arbitragem já havia marcado impedimento para o jogador do Goiás. Aos 15 minutos, é a vez do Botafogo levar perigo ao gol do Goiás. Eric cruza rasteiro, mas Davi Duarte manda a bola para longe. Aos 24 minutos, Michael cruza de esquerda, surpreende o goleiro e acerta o travessão. No rebote, Bárcia bate firme, mas erra o gol por pouco. No finalzinho do primeiro tempo, o juiz ainda dá mais um minuto de acréscimo, mas não adianta nada. O segundo tempo começa com o Botafogo indo para cima do Goiás. Aos 41 minutos, depois de um cruzamento de água, Kaique de cabeça abre o placar do jogo. Goiás 1, Botafogo 0. No finalzinho do jogo, o Botafogo ainda tem uma chance de empatar. Jonathan recebe cruzamento de Igor Cássio e cabeceia, levando perigo ao gol de Tadeu, que se estica todo e manda a bola para escanteio. Final do jogo, o Goiás 1, Botafogo 0. O técnico do Botafogo falou sobre o fraco desempenho da equipe em jogo. Fizemos um jogo fora de casa, contra um adversário difícil, tendo controle do jogo, tendo a maior posse de bola, tendo oportunidade de gol. Mas é claro que a gente precisa crescer, se desenvolver individualmente, coletivamente. Vamos trabalhar para buscar esse desenvolvimento. Já Claudinei Oliveira falou da felicidade de ter vencido o Botafogo, que vinha de três vitórias. Muito feliz pelo resultado e pela apresentação. Acho que a gente teve uma grande apresentação frente ao Botafogo, uma equipe que vinha de três vitórias. E conseguimos ultrapassá-los na classificação. Mas temos que manter a humildade, né?